E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje a gente tá aqui pra jogar Alex Kidd in Miracle World DX. Isso mesmo, o mesmo jogo que saiu lá no Master System há um milhão de anos atrás. Foi refeito, recebeu uma roupagem nova e tá aqui pra que a gente possa se deliciar com esse, que é um dos melhores jogos no meu Top 10 de plataforma. Eu realmente joguei muito Alex Kidd in Miracle World do Master System. Na época eu não tinha Master System, jogava muito na casa do meu primo. A gente até chegou a zerar e a gente vai conferir o novo Alex Kidd aqui juntos. Já se inscreva aqui no canal se você é novo, deixa aquele joinha pra mim e bora dar uma conferida no jogo. Como vocês podem ver, o jogo está totalmente em português e tá lindão. Há muito tempo, no distante planeta Ares... Um jovem rapaz treinou dia e noite para dominar a disciplina marcial... Eu não peguei o finalzinho. Alex não sabia, mas na época a região Radaxan estava sendo ameaçada por Jaquen, o Grande, e seus lacaios. É aí que começa essa incrível história. Bem, por hoje está bom. Rugido, acho que está na hora de ir para casa. Espero que o mestre Nurari tenha feito algo delicioso para comer. Olha só como o jogo está lindão. E olha só que legal, ó. A gente consegue jogar a versão do Master aqui também, ó. É só apertar o ZR. E aí volta. Peguei aqui o anel. A minha webcam está na frente, tá? Mas no canto direito aqui mostra o anel que eu peguei. Então eu posso usar ele aqui, ó. Apertando o X, eu aciono o item que eu peguei. E com o Y a gente dispara. Vamos ver. Será que o jogo está tão difícil quanto era o jogo do Master? Eu joguei um pouquinho e posso falar para vocês que está assim. A dificuldade continua a mesma. Embora o jogo aí seja um jogo novo, eu já morri. Embora seja um jogo novo, ainda está com a dificuldade lá do passado. Tem um fantasma aqui, então eu não vou bater. Eu tenho duas vidas. Eu vou deixar aquele dinheirinho lá para trás. Eu não vou me envolver com aquele dinossauro. Dragão, né? Aqui a gente pegou o dinheiro que tinha aqui. Vamos quebrar os tijolinhos. Ai! Tinha um fantasma ali no chão também. Tem um fantasma, né? A gente foi para o outro caminho. Não precisou passar pelo fantasminha. Olha para vocês verem como a trilha sonora está legal. Cuidado! O exército de Jaquim é muito poderoso. Quem é Jaquim? Também quero saber quem é Jaquim. E agora a gente vai para a parte da água. Ai, não! Sabia que eu ia morrer. Essa parte da água é bem difícil. Porque a gente precisa estar apertando para baixo. Para ele poder descer. Eu acho que eles podiam ter pelo menos arrumado isso aqui. Porque é horrível, cara. No Master já era horrível. Você tem que segurar para baixo para ele poder descer. E qualquer vacilo... Ou ele desce muito, ou ele vai subir. Fim do jogo. Vamos tentar novamente, né? Falei para vocês que o jogo estava difícil. Será que eu não vou conseguir passar dessa parte? Eu passei da primeira vez que eu joguei, hein? Vem para o soco, vem. Peguei o anel. Peguei bastante dinheiro para a gente gastar e depois comprar a motinha. Acho que é melhor eu vir por aqui. Ai! O gameplay é o mesmo. Os comandos são os mesmos. E a física é a mesma também. As partes frustrantes do jogo também são as mesmas. Como a relação do controle. Eu acho que poderia, assim, ter melhorado esses controles, tá? O jogo está divertido. E difícil. Ó, só me resta uma vida novamente. E o meu objetivo é, pelo menos, chegar no chefão do Joaquim Pooh. Que na época eu não sabia que era Joaquim Pooh aquilo. Criança? Anos 90? Não tinha nem noção que aquilo era Joaquim Pooh. Eu e... Ai! Eu falo. Essa parte é horrível da água, cara. Vamos de novo. Como eu estava falando para vocês, na época eu nem sabia que aquilo era Joaquim Pooh. A gente nunca tinha ouvido falar disso. Morando no interior de São Paulo. A gente conseguiu vencer os chefes, eu e meu primo, na época. Na base de decorar. Decoramos a... As jogadas do chefão. E aí a gente conseguiu vencer. Ai! Ai, fantasminha! Ai! Foi embora? Ai, deixei dinheiro para trás. Acho que a gente pegou mais dinheiro que da outra vez. Toma cuidado aqui, ó. Ai! Quase de novo que eu vou para o saco. Ai, esse sapão é chato pra caramba. Ai, ai, ai. Parece que eu estou jogando isso aqui pela primeira vez. No Master System. Não é possível. Ai, Alex Kidd. Não, mano. Não, 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 não. Eu já joguei isso aqui 500 mil vezes na minha vida. É a mesma coisa. Só mudo gráfico. Ai, quase que eu me ferro. Ai, fiquei paralisado. Vamos, Luquita. Dessa vez você vai conseguir. Deixa eu ficar aqui e matar esse dinossaurinho primeiro. Não vamos afobado, não. Oi! Vai, tio. Vai, tio. Ai! Eu acho que agora a gente vai passar, hein. Eu já estou mais escalejado de morrer. Boa! Matamos o sapão. Agora é a parte da piranha. Ela tem uma pegadinha aqui, ó. Já era. Ai, minha câmera está atrapalhando ali, ó. Ah, aqui, ó. Coisinha de arroz. Mudei minha câmera para o lado. Agora a gente passou, pô. Deixa a minha câmera aqui do lado esquerdo que eu acho que vai atrapalhar menos, ó. Deixa eu ir lá menorzinha aqui. E aí? Mot... Ai, eu peguei errado. Peguei o anel primeiro. Já tinha o anel. Não tem dinheiro para moto. Ah, não acredito. Eu não acredito que eu não vou andar de moto. Eu peguei errado, mano. Pulei errado. Vamos sem moto mesmo. Matar aqui, ó. Escorpião na base do murro. Ai, não! Ah! Que bancada, cara. Não tem como cortar. Ah, não vou nem conversar com você, tio. Fica aí, ó. Seu pedra. Ai, matar esse sapinho chato. Ah, eu vou ter que ir por aqui, ó. Tem ácido ali. Agora eu não sei quantas idas eu tenho. Acho que eu... Perdi uma só, né? Deve ter duas, então. Ui! Escorpião. Matando um perereca na base do soco. Ui! Morri. Olha só. É, não foi dessa vez que a gente chegou do chefão. Eu pretendo fazer uma segunda parte desse vídeo. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários pra mim. E quem sabe a gente consegue passar da segunda vez pelo chefão do Joaquim Po. Será? O que eu posso falar pra vocês é que o jogo, ele tá lindão. Só que ele sofre com os mesmos problemas do controle lá do Master System. Quem é mais novo pode não gostar por conta da física do jogo e pelos problemas que o controle tem. Se você é velho como eu, tenho certeza que você vai curtir, vai achar bem bacana. Essa homenagem que fizeram pro Alex Kidd, um grande clássico da nossa infância. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho